A polícia procura por um suspeito de mandar matar o amigo. O motivo do crime seria a venda de um terreno. A vítima foi encontrada dentro de uma cisterna, que ela mesma havia furado. Por isso que eu te falo, quem tem dinheiro e mulher bonita não pode ficar contando para os outros, não. Foi nesta cisterna, na zona rural de contagem, que a vítima, de 64 anos, foi enterrada. O crime foi no final de 2016, mas a polícia só localizou o corpo em abril de 2017, após uma denúncia anônima. A equipe foi ao local, constatou que era uma chácara em situação de, posso dizer, pré-abandono, né, porque a parte interna não estava abandonada, mas estava com os portões abertos. A equipe entrou, viu que no fundo tinha dois pontos com a terra remexida. De acordo com a polícia, Luizinho da bicicleta, como era conhecido, foi até o local para um serviço. O delegado explica que ele cavou o buraco onde foi enterrado e, assim que acabou, foi atacado. Quando ele estava furando essa fossa, dois indivíduos jogaram pedras em cima dele, algumas delas o atingiram e o soterraram. Os dois homens teriam sido contratados por uma terceira pessoa, um amigo de Luizinho, que fez a venda de um imóvel dele, mas não repassou o dinheiro para o amigo. Para convencer os dois homens a cometerem um crime, ele garantiu que faria a divisão do dinheiro em partes iguais. Ele foi postegando essa negociação e enrolando os dois, criando até uma situação de conflito na negociação. Quando o corpo foi localizado, os três fugiram. A polícia prendeu os dois autores e um deles confessou o crime. José Maria Pinheiro Pedrosa, considerado mandante, continua foragido. Nós rastreamos parentes dele até na cidade de Padre do Paraíso, mas até o momento, até em virtude do tipo de trabalho que ele realiza, nós não conseguimos localizar ele. Para a polícia, o fato de mandante e vítimas serem amigos, torna o crime ainda mais cruel. O Luizinho considerava o José Maria um irmão para ele. Não é uma região com... a pessoa não está acostumada com criminalidade lá. É uma região tranquila. Aí houve uma comoção muito grande. Então, a relação deles era, até esse momento, de uma grande amizade.